homens essa conversa é com vocês sim homens essa conversa com vocês preste muito bem atenção que vou falar nesse vídeo sim isso é um grande alerta para nós homens não é homens preste atenção não é que a mulher não gosta de homem bonzinho não é isso a mulher gosta de um bonzinho quando a mulher é boa quando a mulher é decente quando a mulher é uma mulher cristã e uma mulher que segue os princípios bíblicos sim não você não tem que mudar a sua maneira de ser o seu modo de ser homens por causa de mulheres você tem que procurar uma mulher que tem os mesmos princípios e os mesmos valores cristãos ao qual você está enganjado na sua vida quando você mantém a sua personalidade homem quando você mantém a sua essência de pessoa boa de pessoa honesta de pessoa sincera e de pessoa que honra a Deus ou nos princípios cristãos automaticamente Deus na sua infinita sabedoria e na sua infinita misericórdia vai colocar uma mulher boa na sua vida mulher decente mulher que realmente preste mas para isso você tem que estar atento aos sinais que Deus está te fornecendo nessa futura esposa fiquem com Deus e cuide meu querido amigo